Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu quero uma galinha agora Não, não, eu vou imitar a carinha Para, horrível, péssimo Vocês são péssimos imitadores Tá vendo, Pandora? A gente é muito melhor sendo seres humanos Transformar gente e bicho foi uma péssima ideia, Pandora Péssima, péssima Ninguém mandou vocês ficarem falando mal de mim por aí Agora vocês vão ter que sofrer as consequências Para com isso agora mesmo, Pandora Você não vai enfeitiçar nenhum morador Ainda bem que vocês chegaram Calada Eles não vão me impedir de nada Vocês não mandam em mim Vamos sim Vai embora, Pandora E eu acho melhor você não fazer mal Para nenhum morador da cidade Senão a gente vai acabar com você Tá esperando o que para ir embora? Tá precisando de outro golpe? Olha, eu consigo resolver isso rapidinho, hein? Tchau Beijinho Ai, tá bem, tá bem que vocês apareceram na hora certinha Ai, vocês salvaram a gente, obrigada E você é muito bonita, sou teu fã Ai, obrigada Obrigada Existe um lugar de sonhos Tão lindo que pode nos transformar Um mundo encantado Feliz e perfeito Basta acreditar Basta acreditar Muito bem, eu sou o Lucas E vou me aventurar A imaginação bem longe vai nos levar A cada dia, uma aventura A cada história, uma mistura de sentimentos Vem com a gente brincar Vou voar bem alto, vou com tudo Eu quero te encontrar Vem que é tão lindo o nosso mundo É em qualquer lugar Vou voar bem alto, vou com tudo Eu quero te encontrar Vem que é tão lindo o nosso mundo Aqui você pode viver o seu sonho Em qualquer lugar Esses aventureiros me pagam Tem alguém aí? Eu sei que é algum aventureiro Qual de vocês tá aí, ah? Ai! Eu sei que tem um aventureiro escondido aqui, ah! Eu não tenho medo de vocês Quero ver se vocês têm coragem de aparecer pra me enfrentar, ah! Saiam daí agora Saiam daí agora Derrotar aqueles aventureiros Olha isso, pessoal! Não acredito que ela tá dormindo Vai ser moleza capturar ela desse jeito Vamos, pessoal Vamos dar uma lição nessa bruxa Bora! Vai, vai, vai O que está acontecendo aqui? Por que que eu estou amarrada? Você foi capturada, queridinha É, nós avisamos que íamos atrás de você Ninguém mandou tirar uma soneca Exatamente E a gente já sabe qual vingança a gente vai fazer com você Qual? A gente vai te transformar em... Princesa! O quê? É isso mesmo que você ouviu, Pandora! Não, 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 não Hoje é dia da bruxa Pandora se transformar numa princesa Vocês não teriam coragem de fazer isso comigo? Temos sim! Ei, público super jovem, deixem muitos likes no episódio de hoje Se vocês também vão adorar ver a bruxa Pandora se transformando em princesa Não! Vamos? Não, 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 não Não, 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 não façam isso. E aí, o que achou? Estou horrível. Eu perguntei para os meus amigos. Olha, eu achei que ficou bom, mas pode melhorar. Sim, eu acho que a gente pode... Ah, a gente pode usar esse vestido aqui. Ah, pareja com isso, me tirei daqui, não, não, não. Esse daqui é perfeito, vamos. Isso, machuca o pé. Ué, está achando que vida de princesa é fácil, é? A gente tem que achar um sapato que te deixe linda. Vixe, essa missão vai ser complicada. Acho que esse daqui não dá. Aqui, vamos tentar esse daqui. Isso, esse combina super com o seu vestido. Não, 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 não. Olha, esse deu, esse deu. Pesão, hein, bruxa? Vem cá, vocês não vão me soltar, não? Não. Quando que isso vai acabar, hein? Hum, deixa eu pensar. Só falta um último detalhe. O que que falta? Só falta... A coroa. Ah, não, vocês não podem estar brincando. Vocês já trocaram o meu cabelo, a minha maquiagem, me botaram desse vestido horrível. Uma coroa, não, 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 não. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Por que vocês me trouxeram pra cá? Eu já estou péssima vestida desse jeito. Sério, você acha? Eu acho que tá bem mais bonita assim. Menos pior, ela quis dizer. Verdade, Alice. Até porque pior não tem como ficar, né? Podem falar. O que vocês pretendem fazer comigo? O que vamos fazer aqui? Bom, Pandora, Pandinha, a gente te transformou pelo lado de fora, sabe? É, agora a gente vai transformar você pelo lado de dentro. E isso vai acontecer quando você tomar uma poção. Ah, não, de jeito nenhum. Eu não vou tomar isso. Vai sim. Não vou mesmo. Vai sim. Me pediram pra fazer uma poção especialmente pra você. Pode beber ela sozinho. Não sei não, hein? Vamos tomar, Pandora? Não, eu não vou tomar. Eu não vou tomar de jeito nenhum. Que princesa, eu não vou tomar. Não vou tomar de jeito nenhum. Não vou tomar de jeito nenhum. Não vou tomar de jeito nenhum. Abre a boquinha. 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 Eu estou me sentindo ótima. Funcionou. Toma, toma. Tinha uma ideia. Por que não vamos até a floresta ouvir o canto dos passarinhos, hein? Eu nunca imaginei ver essa cena. Tá sendo mais divertido do que eu esperava. Aí, Pandora, que tal um passeio pela Floresta do Perigo? Ai, seria perfeito. Eu estou tão fabulosa. Esse vestido, esse penteado. O que vocês fizeram foi incrível. Ai, meninas, vocês são ótimas amigas. Gente, imagina só os outros vilões vendo a Pandora desse jeito. Ai, eu vou até a floresta. Vai. Bom passeio, princesa linda. Gente, meu vestido. Que dia lindo. Que dia lindo. Olha só o que temos aqui. Uma princesa perdida. Olá. Espera aí. Oh, não. Vocês são vilões. Por favor, não façam nada comigo. Mas a princesinha pediu com tanto carinho que eu acho que vamos mudar de ideia. O que você acha? Deixa eu ver. Eu acho que não. Nós vamos te levar para conhecer o Tubarão Bapão. E eu acho que você vai adorar conhecê-lo. Oh, não. Eu não quero ir com vocês. Você vai por bem ou por mal. Socorro. Socorro. Então, vai por mal. Venha. Oh, não. 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 Parece que ela está tendo um pesadelo daqueles! Ei, Pandora! Pandora, acorda! Não, não! Eu não vou em lugar nenhum com vocês! Que voz é essa? Que voz? Que voz? Ah! Finalmente a minha voz voltou! As minhas roupas! Ai, o meu cabelo! Eu não agotava mais aquilo! Tá, mas o que aconteceu? Eu acho que eu tive um dos piores pesadelos dos últimos tempos! Ai, tá bom, tá bom! Olha só, vamos até o Tubarão Papão, né? Tubarão Papão? Ah, não, 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 não! Eu não vou até lá! Você diga pra ele que eu nunca, jamais aceitaria ser uma princesa de verdade! E que se os aventureiros aparecerem, eu sei como resolver, ah! Mas não é nada disso, Pandora! Nós viemos te buscar pra reunião dos vilões com o Tubarão Papão! Ah! A reunião dos vilões é verdade! Eu tinha esquecido, bom! Vamos logo! Ah, não! Não, aventureiros! Não façam nada comigo! Eu imploro! Ela não tá nada bem! Agora volta aqui! O Tubarão Papão tá te esperando! Calma! Ah, meu... Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Tum! 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 Obrigado.